Lá ela se transforma na 376, que vai até Curitiba Lá em Curitiba a gente abandona a 376 E vai acessar a 116 Regi em Curitiba Posteriormente vai ter vídeo no canal daquela região também A contundir a gente fez ali na região de Curitiba Mas o vídeo volta a Grosso de 177 O motor no leste Fala galerinha, tem um assunto que eu estava falando no outro vídeo Não tem problema, só se tem um vídeo anterior aí O anterior que eu não sei, vai esperar A gente está aqui na BR-16 No Rio Grande do Sol No sentido norte Nosso destino é Jandira, São Paulo Na cidade de Jandira Hoje é sábado, 4 de junho Agora são barrigos da 9 graus, a 100 temperatura Hoje está um dia bem bom, tem um dia bem frio aí Desafrado aí, a temperatura está até negativa No lugar do Rio Grande do Gaúcho, né? Parece um barriguinho, tá tudo marromzinho em frente ali E a primeira que segue Aqui a gente deve ter a região de Marra do Ribeiro Não tem certeza Tá, mas quem souber aí KM 315, tá feito em francês aí Subiu do Porto Alegre Quem souber qual município aqui pode falar nos comentários aí Onde está o final de pescador para ficar assim Aqui está em obra de simplificação, né? Então tem o trecho de clima que é... Onde está para mim as obras lá, ó Aqui, o Exército Brasileiro Não sei se é Exército, Marinho, Aeronáutica É as Forças Armadas do Brasil que estão fazendo as obras aí Estão bem trabalhando lá, ó Não tem mais nada Gente, você vem comigo de carona, né? Não está passando na capital da Unchá Nesse vídeo aí, mais nos próximos vídeos aí Vamos estar passando lá Está carrucando aí, ó Os tratores que estão vendo, está ali A continuagem Está acidente já Os tratores que estão muito boas Estão muito mais fluidos aí Estão fugindo ainda que não está no terminal E aí Vai ficar bom, leva um tempo, né? Está um tanto pouquinho mais fácil Aqui, para começar a primeira vez A gente tem que tirar uma verdadeirada aí Para não quebrar o espelho do lado direito, né? Com o caminhão em cima, né, galera? Ah, não dá, né? Ah, é Está meio preto aqui, ó A faixa Afear aí A gente deixa Vai muito na beiradinha, né? Porque é muito fofo Os pessoal do carro não entendem Não dá, talvez lá atrás Ele dá uma escorregadinha E aí dá uma escorregada embora Tem que ter esse cuidado Tem que ter esse cuidado Não adianta Estamos aí com 32 toneladas Que o carro tem que ter 20 vezes pode carregar Tem que ter duas entregas Duas entregas No município aqui, né? Pertinho aí da região do Guaíba, já Não dá pra nada Ah, meu Deus, eu posso errar a cidade Tranquilão Tranquilão Fica frente que aí 11 o o que é o . 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 Outro carrinho, dá uma espiada aqui pra ir atrás Não iria dar tempo de frear E pessoal Não iria dar tempo de frear 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 Na hora chega aqui Mais um pouquinho vai ficando tudo no mercado Mas essa imagem daqui pra lá vai fazer isso Aonde que está aqui? Aonde que está aqui? Onde que está aqui? Espertinho da capital Espertinho de Guaíba É um dourado É um dourado, Guaíba capital É a hora que está aqui Estou rolando Eu não sei o que é Atenção O canal tem vídeo praticamente todos os dias Só tem um vídeo Claro que Hoje é 4 de junho Hoje esse vídeo não vai ser subido Ele vai ser subido posteriormente Tirem esse vídeo aqui Já vai ser legal Tirem assim Direto aqui O que é isso? O coleguinho lá Bom dia Um abraço aí, seu bom dia Boa viagem pra casa aí, meu irmão Se o bom dia estiver assistindo aí, um abraço, meu querido Boa viagem 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 Não há nada, não há nada, não há nada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.